Gente, a XRP me surpreendeu positivamente antes desse mega dump da BTC para 64569. A XRP estava transitando pela banda superior do canal de Keltner, chegou a estressar de baixo para cima a base da nuvem, mas agora deu uma recuada, mas não está desenhando exatamente um corpo real vendedor. Está desenhando um doji levemente vendedor, um candle de indecisão. Só que quando a BTC voltar a reagir numa pernada impulsiva rumo a 72, facilmente a XRP explode para 0,57. Se a BTC estressar 72 mil, que é para lá que ela deve ir, a XRP facilmente vai buscar 0,67, 0,68. Com certeza o ímpeto comprador retornou forte para a XRP, lembrando que ela tem esse padrão de longa acumulação triangularizada, sucedida de uma explosão espasmódica. Longa acumulação triangularizada, sucedida de uma explosão espasmódica. Aqui não vai ser diferente. Muita gente já tentou matar a XRP milhares de vezes. Ela é imortal, por assim dizer. Mas enfim, daqui a pouco eu volto. Vou fazer Binance Coin, Kusama, Atom, que também deu uma bela derretida. A Atom a 6,56, a Kusama a 23,67. A Vax também está dando um ponto de entrada muito interessante, 26,61. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.